Sejam todos bem-vindos, vocês a partir de hoje são estudantes do melhor centro universitário privado do Brasil, da terceira melhor instituição universitária entre todas as públicas federais fundacionais do nosso grande Brasil. Nos últimos seis anos, a nossa instituição está vendo uma crescente, nós vamos subindo todos os anos no ranking do Ministério da Educação. Este ranking é importante porque ele, além de medir a qualidade dos acadêmicos que estão terminando o curso, eles também dão condições para aqueles que querem interessar em um curso superior possam verificar quais são as instituições de ensino que estão sendo melhor avaliadas, e temos melhores resultados. Estamos há 22 anos trabalhando na construção e educação na nossa cidade e há três anos para cá também na educação do nosso país. Estamos em 754 cidades do país através do nosso programa de BAD, seja na graduação ou pós-graduação. Além da nossa instituição de ensino, contato com a estrutura que dá a professores do nosso aluno ser bem avaliado, nós contamos também uma estrutura física e uma estrutura de professores e um grande projeto pedagógico que dá sustentação aquilo que vocês querem construir. aqui, na nossa instituição, nós temos também um espaço para que você possa fazer a sua formação de línguos. Nós temos a Escola de Línguas da Unifavest, onde você pode aprender inglês, francês, espanhol, alemão e até o andar único. Você ficou quatro anos na Unifavest, você ficou cinco anos na Unifavest e você saiu daqui agora reconhecido pelo mercado de trabalho, pela sociedade, como um profissional de altíssima qualidade. serão bem-vindos para a maior instituição, louvão e louvão.